Oitava invenção da Taça da Liga de Futsal, jogada numa Final 8 no Multiuso de Gondomar, quartos de final com estes resultados, Elétrico 0, Sporting 2, Ferreira do Zezer 1, Quinta dos Lombos 5, Caxinas 0, Braga 4 e Benfica 5, Leões de Porto Salvo 2. A Quinta dos Lombos foi a grande sensação desta fase da Taça da Liga, começou por vencer o Ferreira do Zezer por 5-1, primeiro golo para a Quinta dos Lombos por Tiago Fernandes, aos 6 minutos, seu terceiro golo da temporada, o 2-0, foi marcado pelo capitão Eddy, roubar a bola a David Costa e a bater o guarda-redes Guilherme Oliveira. 3-0 na segunda parte para a Quinta dos Lombos, golo de William Carioca, encostar ao segundo poste para aumentar a vantagem da equipa de Jorge Monteiro, ainda reagiu a equipa de Ferreira do Zezer, com este golo de Buzuzo, terceiro golo de Rafael Gomes, conhecido por Buzuzo, na temporada, depois de um grande trabalho de costelinha, na marcação de um livre 4-1 por Murilo Duarte, um dos Lombos mais perto do apuramento para as meias finais, e com Ferreira do Zezer a jogar com o guarda-redes avançado, aproveitou para fechar a contagem através de Telmo Sousa, 5-1 para a Quinta dos Lombos, avançava para a fase seguinte. O Sporting bateu o Elétrico por 2-0, o Elétrico que ocupou o quarto lugar no campeonato, a criar mais uma vez dificuldades, um dos favoritos à conquista deste troféu, o Sporting que tinha vencido as últimas duas edições, a juntar às duas primeiras desta competição. O segundo golo, depois de Diogo Santos abrir o marcador, foi de Sokolov, na sequência de um canto, o Russo a encostar ao segundo poste, o Sporting a avançar para as meias finais. O Braga venceu o Caxinas por 4-0, Alain Guilherme logo no primeiro minuto fez um 0, grande golo do Brasileiro. Braga que chegaria ao intervalo com vantagem de 3 gols, este é o segundo por Robinho, pois Benfica voltaria a marcar ainda na primeira parte. É este o lance, minuto 18, e um terceiro gol para o Braga, que chegou esta Final 8 em igualdade pontual no campeonato com os crónicos candidatos ao título Sporting e Benfica. Na segunda parte, apenas um golo de Tiago Brito, internacional português, a fechar as contas do jogo, 4-0 para o Braga. O Benfica bateu os Leões de Porto Salvo por 5-2, primeiro golo com um excelente trabalho de Bruno Sintra aos 6 minutos, a dar desta forma vantagem à equipa treinada pelo espanhol Pulpis, 2-0 por Jacaré, cheio de trabalho à entrada da área, o pivô Brasileiro, a rodar e a bater André Correia. 2-0 ao intervalo, na segunda parte, o 3-0, golo apontado por Diego Nunes, fica ampliando os números com alguma tranquilidade perante o sétimo classificado da Liga Placar. Aos 33 minutos, chegaria o lance do 4-0, assistência de Artur, golo de Ivan Xiscala, tudo bem feito no ataque do Benfica, 4-0 no marcador. Chegou depois a reação dos Leões de Porto Salvo, através da Wendel, cerca de 5 minutos e meio para o final, mas o Benfica acabaria por responder com o segundo golo na partida de Diego Nunes, 5-1, tudo praticamente decidido, houve apenas tempo para mais um golo para os Leões de Porto Salvo, o Wendel avisar, mas a não evitar a eliminação da sua equipe, o Benfica avançou para as meias finais. Estes são os resultados, precisamente das meias finais, 2-2 entre Sporting e Quinta dos Lombos, com vitória da Quinta dos Lombos dos penaltis, o Benfica goleou o Braga por 6-1. A grande surpresa desta Final 8 aconteceu neste duelo entre Sporting e Quinta dos Lombos, o Sporting chegou à vantagem por Sokolov, tinha marcado o jogo dos quartos de final, marcou também nas meias finais, de resto tudo parecia encaminhar-se para a confirmação do favoritismo leonino, o 2-0, acaba por ser um alto golo de Rodriguinho, nesta saída do Sporting, com Merlin avisar a baliza, a bola ainda desvia em Rodriguinho. Mas a verdade é que a Quinta dos Lombos respondeu na segunda parte, Eddie reduziu, minuto 22, e a 10 minutos do final, o empate, através de Henrique Vicente, um golo que acabaria por levar a decisão desta meia-final para os penaltis, este não tem os penaltis. No desempate, a Quinta dos Lombos levou a melhor, Eric e Ziki desperdiçaram para o Sporting, apenas Tiago Fernandes falhou o penalti para a Quinta dos Lombos, e a equipa de Jorge Monteiro garantiu a presença na final, eliminando o Sporting, quatro vezes vencedor da Taça da Liga do Futsal. Na final, a Quinta dos Lombos iria encontrar do Benfica, que goleou o Braga, mas foi a equipa bracarense a colocar-se em vantagem, com um grande pontapé de Alan Guilherme, ele que tinha aberto também as contas do jogo nos quartos de final, frente ao Caxinas, aqui a dar vantagem à equipa do ex-técnico do Benfica, Joel Rocha. Mas o Benfica acabaria por dar a volta e chegar mesmo a números expressivos. Este é o gol do empate por Carlinhos. À segunda, o ex-Caxinas a bater-se David, de redes bracarense, ele que inicia o lance que vai dar a vantagem ao Benfica. Remate para as mãos de Léo Gugiel, aproveitou o guarda-redes dos encarnados para, desta forma, fazer o 2-1. Mais uma saída do Braga com guarda-redes avançado, passe de David interceptado, e o Benfica ia aproveitando estes erros da equipa de Joel Rocha para se colocar mais perto da final. Aproveitou Jacaré, fez o 3-1, já na segunda parte. o Benfica marcaria mais 3 golos, não deixando dúvidas quanto ao vencedor da partida. 4-1 por Gonçalo Sobral. Assistência de Rocha para um toque subtil de Gonçalo Sobral. Mais uma tentativa de David, que termina nas mãos de Léo Gugiel. Mais um golo para o Benfica. Desta vez, não foi o guarda-redes, mas foi Rocha a aproveitar uma segunda bola para fazer o quinto ao minuto 32. Golo fácil para o ex-pivô do Sporting. E Jaco Braga com o guarda-redes avançado. Mais uma perda de bola e novamente o Benfica a aproveitar Bruno Sintra a estabelecer o 6-1 final e a marcar encontro com a quinta dos lobos na final da Taça de Rua. Bruno Sintra! No jogo decisivo, o Benfica venceu a quinta dos lobos por 3-0. Decisão no multinúse de Gondomar com o Benfica cedo a marcar por duas vezes. Logo no primeiro minuto, Artur fazer desta forma o 1-0 para bater o guarda-redes brasileiro chute com o mate forte e colocado de Artur assistência de Lúcio Rocha pouco depois na sequência de um canto o segundo para a equipa do Benfica desvio subtil de Rocha a aumentar os números uma vantagem de dois golos que durou até praticamente ao final da partida ao minuto 38 com a quinta dos lobos a jogar com o guarda-redes avançado Bruno Sintra fez 3-0 o título e a mesma para o Benfica que o conquistou pela quarta vez.